E nesta segunda-feira também houve o lançamento do segundo ciclo de edital Startup Nordeste Piauí, que tem como objetivo alavancar negócios inovadores no Estado. A previsão é de que até 100 negócios inovadores sejam beneficiados com uma bolsa mensal de mais de 6 mil reais. Negócios inovadores. Este foi o tema do encontro entre representantes do Sebrae Piauí e a FAPEP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado. Durante a solenidade, houve o lançamento do segundo ciclo do edital Startup Nordeste Piauí. Hoje, marco um importante início de candidata junto com o Sebrae, porque acho que a primeira ação particular tem que rouber o CONFAC, que é o nosso Conselho Nacional de Fundação de Amparo à Pesquisa e o Sebrae Nacional. E dentro do Startup Nordeste, o Pará, se o Sebrae nos corrigem, se for necessário, estou destinado a 540 projetos a serem fomentados. Parceria entre o Sebrae e a FAPEP para a execução que prevê a concessão de bolsas, totalizando recursos da ordem de quase 4 milhões de reais. Durante a reunião, foram apresentados os resultados da Startup Nordeste Ciclo I. entre os anos de 2022 e 2023. No início, foram disponibilizadas 26 bolsas. Neste segundo ciclo do Startup Nordeste Piauí, foram selecionados 100 negócios inovadores, que receberão mensalmente uma bolsa de R$ 6.500,00 durante seis meses, totalizando R$ 39.000,00. A partir hoje do lançamento do Startup Nordeste Piauí, vão estar abertas as inscrições para a seleção de 400 projetos de inovação, formalizados ou não, porque a partir disso, eles vão passar a receber um programa de aceleração de negócios que envolve capacitação, consultorias, para o aprimoramento desses negócios inovadores. A partir daí, 100 desses projetos vão ser selecionados para receber a Bolsa Sócio Empreendedor, uma bolsa no valor de R$ 6.500,00 por mês, para que o empreendedor consiga ficar dedicado à criação do seu projeto de inovação. Além da Bolsa, os pequenos negócios selecionados serão beneficiados com capacitações. Esse novo passo se mostra decisivo em mais uma ação de fortalecimento do ecossistema do Estado. O financiamento também é uma forma concreta, mas, inclusive, nessa edição, há uma Bolsa Sócio Empreendedor para as pessoas que, no decorrer do programa, tiverem êxito e lograrem realmente as atividades que serão colocadas dentro dessa programação. Isso se mostra realmente decisiva, porque é uma chance que esse empreendedor tem e se dedicar de uma maneira mais concreta, mais direta, dentro do seu negócio.